Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josane e estou aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Vamos lá? Para registrar a nossa aula de hoje, você vai precisar de alguns materiais. Caderno, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, canetinha. Mas antes de começar os registros, lembre-se de higienizar bem as suas mãos, lavando com água e sabão ou passando álcool em gel. Bom, iniciaremos nossa aula sempre com um jogo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá? Número 1. Quais são os direitos fundamentais das crianças e adolescentes? Letra A. Cultura, férias, dinheiro e ter computadores celular modernos? B. Ter muitos brinquedos, saúde, liberdade para fazer o que quiser? Ou letra C. Vida, saúde, respeito, convivência familiar e comunitária, educação e cultura? Se você respondeu letra C, vida, saúde, respeito, convivência familiar e comunitária, educação e cultura, você acertou. Porque esses são os direitos básicos para crianças e adolescentes, assim como para adultos. Parece até bobo falar sobre direito à vida, saúde, educação, mas em alguns lugares, crianças e adolescentes nem sempre eram vistos como sujeitos desses direitos. Próxima questão. Número 2. É responsabilidade das crianças e adolescentes trabalhar para ajudar nas despesas da família? Verdadeiro ou falso? Falso. Se você respondeu a letra B, falso, acertou de novo. Essa questão é falsa porque pela lei as crianças são proibidas de trabalhar e os adolescentes só podem trabalhar como aprendizes a partir dos 14 anos. E é responsabilidade dos adultos trabalhar para sustentar a família. Próxima questão. Número 3. Quais são os direitos que crianças e adolescentes precisam receber da família? Letra A. Celular, roupas e brinquedos. Letra B. Videogame, televisão e bicicleta. Ou letra C. Sustento, guarda, saúde e educação. Se você respondeu a letra C novamente, é a resposta certa. Esses são direitos básicos garantidos pela lei e que as famílias precisam ofertar para as crianças e adolescentes que estão sob sua responsabilidade. Questão 4. Direitos são somente para as mulheres, como mãe e avó, devido à importância da maternidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Quem respondeu a letra B, acertou. Os direitos não são somente para as mulheres, e sim para todas as pessoas, independente do gênero, raça ou condição econômica e social. E a última questão é... Número 5. Os pais têm a obrigação de matricular os filhos no ensino fundamental. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Essa responsabilidade é das famílias. E, inclusive, acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, participar das reuniões, solicitar que cumpram suas responsabilidades enquanto estudantes. Enfim, acompanhar de perto toda a vida escolar dos filhos e filhas. E aí, conseguiram acertar as respostas do jogo? Perfeito! Hoje, iremos conversar sobre cidade educadora. Mas vamos começar falando sobre cidadania. Sempre escutamos essa palavra. E você entende realmente o que ela significa? Cidadania é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. E quer dizer, essencialmente, a garantia por lei de viver dignamente. Falando em Constituição, observe que no Brasil já tivemos sete Constituições desde a época do Império, em 1824. Até a última Constituição, que foi promulgada em 1988. Conhecida como Constituição Cidadã, pelo fato de ter sido criada com a participação da sociedade e também por ter criado diversos mecanismos de forma a garantir maior participação dos cidadãos e cidadãs que nela habitam. Trouxemos aqui uma linha do tempo que vai desde a Constituição Imperial, de 1824, até a última Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Nesses pouco mais de 30 anos, a Constituição contribuiu, fortalecendo os direitos individuais e sociais dentro de uma coletividade. Asegurando aos cidadãos e cidadãs direitos como acesso à saúde, educação, trabalho e moradia. Você já ouviu falar naquele dito popular, uma andorinha só não faz verão? Então, isso nos mostra a importância de uma participação coletiva, promovendo a união dos cidadãos e cidadãs, pensando num objetivo comum. Na prática, isso acontece procurando melhorar o local onde vivemos, começando pela nossa casa, nosso bairro, fazendo uma horta comunitária, por exemplo. E você já sabe o que é ser cidadão e cidadã? São todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, indígenas, imigrantes e estrangeiros, que têm direitos e responsabilidades, que devem ser respeitados e cumpridos. Assim, todos, cidadãos e cidadãs, conforme o artigo 6º da Constituição Federal, têm direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, e também, dentro de uma coletividade, têm direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Muito bem, agora que já conversamos sobre cidadania, e sobre os direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs, de acordo com a Constituição Federal de 1988, eu quero propor um desafio. Todos nós temos sonhos, né? E cada um de nós tem sonhos diferentes, de acordo com as nossas necessidades e vivências, certo? Dessa forma, te convido a imaginar como seria a sua cidade dos sonhos. Pegue seu caderno, escreva lá a data de hoje, aula de famílias e direitos humanos, e desenhe ou escreva como você imagina essa cidade dos sonhos. Vou te dar um tempinho e já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto